O que é o Futebol Feminino? Vocês vão no estádio assistir ou só ficam mais de casa? Eu já fui, eu já fui, eu já fui mais de casa. A Rosana mandar chamar alguém aqui, desce na hora? Na hora a gente vê. Do jeito que tiver. Uma escolinha aqui de Bragança, vieram nos assistir hoje, depois a gente vai ter uma fala ali com elas. Eu acho isso super legal, super importante, ter meninas jogando desde cedo, né? Muitas de vocês. Eu, por exemplo, não tive isso. Ter uma escolinha só de meninas e elas poderem se inspirar em vocês é maravilhoso. Então a gente vai ali, dá um oizinho pra elas e no final a gente fala um pouquinho também com elas. Tá? É só chegar ali perto, dar um tchauzinho pra elas ficarem felizes e se inspirarem em vocês. E ela acha que a filha é a filha. Olha, a filha é a filha. É um prazer ter vocês aqui. E o que eu falei aqui para as meninas, né? Agradecendo a vocês por trazerem as meninas aqui. Espero que essas nossas meninas sejam inspirações para as próximas gerações, para as filhas de vocês. Então obrigado, espero que vocês gostem do treinamento. E depois a gente vai ter uma fala ali com vocês para elas poderem interagir aqui com as meninas também. Tá bom? Fiquem à vontade. Até já. Obrigada. Obrigada. Bora, um jotezinho. Vem, 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 vem. Bora, 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 bora. Aproveita pra soltar a perna já. Busa mais uma viva! Subtitulado! начала MT20مة. Estou lenkora pra soltar. öttimbra aquela coisa 관심 com as meninas que vêm. Suspow com as pessoas ficarem Tibetão. São pessoas ficarem de arquitetos e turame toda a l Kick NY MI6 Páneja. Música Meninas, o treino delas já acabou Agora quero ver vocês Vamos lá? Música 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 Tá morrida? Ai! Música 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 Como que vai ser? A primeira da fila vai sair aqui, tá? Vai conduzir a bola entre os cones, certo? Que velocidade Parou a bola Vai no passo para a bola Beleza? Vai Manu! Vai Manu! Vai Manu! Para! Para a bola Vai Manu! Vai Manu! Vai Manu! Vai Manu! Aplausos 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 E assim ficou pronto. 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 E aí E aí E aí